A música, sem dúvida, ajuda a construir um futuro melhor. Crianças que são educadas a ouvir uma boa música, ou mesmo a tocar algum instrumento, desenvolvem uma atenção e concentração maiores em todos os outros aspectos da vida, o que faz da participação dela na educação algo imprescindível. A música, por ser uma arte universal, ela une as pessoas. Ela toca no coração, na alma, nos faz melhores.